Olá, eu sou a Pitu do blog Roqueira Veidosa e hoje eu vou ensinar vocês a realizar essa maquiagem aqui ó que é num clima mais gótico, uma coisa mais leve pra você usar no dia a dia, nada muito trevoso e claro né, você continuar com a sua personalidade, isso que importa então se você costuma gostar de vídeo assim, inscreva-se no canal, deixe o seu curtir e não esquece de comentar no final, tá bom? afinal eu quero saber se vocês estão gostando do conteúdo, quer aprender? Se bora! pra começar eu vou utilizar uma sombra marrom tradicional, dessas que você tem em casa, pode ser qualquer uma a minha é muito barata, ela custa em torno de 5 reais, é da marca Playboy e tem uma pigmentação incrível então você vai pegar o pincel de esfumar e vai passar a sombra marrom, tirar o excesso e aplicar aí aonde eu estou aplicando que é o côncavo, pra deixar bem suave, não pesa na mão, faça movimento bem suave na mão, como se você tivesse pintão no mesmo pra que ela possa espalhar bastante e aí você não ter tanta dificuldade de fazer essa transição na sombra ela vai ficar bem parecida com isso aí que eu estou fazendo e pronto, você já marcou até onde vai a próxima sombra que a gente vai utilizar mas pra isso vamos utilizar um fixador de maquiagem essa é da Colos, eu acho ele bem tranquilo, eu não acho dos melhores mas também não é dos piores, dá pra utilizar bastante eu costumo aplicar com um pincel, que aí eu não exagero, não acabo borrando pra quem não tem prática, aplica o fixador com pincel e leva só até aonde vai a pálpebra móvel até onde fica aquele buraquinho quando a gente abre o olhinho, tá vendo? só até aí, é meio redondinho aí você aplica aí com bastante paciência pra espalhar bastante a próxima sombra que eu vou utilizar é uma da Mary Kay eu não gosto muito dela, eu acho que pra pegar bem, pigmentar bem, tem que ter um bom fixador mas eu só vou utilizar ela porque eu só tenho essa mesmo na cor que eu queria então vai ela mesmo e aí você vai preenchendo toda essa pálpebra coloca bastante sombra mesmo na pálpebra pra que ela fique um tom de roxo bem roxão, sabe? Bem arroxeado eu tô utilizando um pincel de esfumar mesmo porque aí eu só sujo um pincel, porque eu vou precisar esfumar essa sombra depois então pode colocar, esse é um pincel pequeno de esfumar eu gosto desse aí porque meu olho é bem pequenininho então com toda a paciência do mundo agora vamos espalhar essa sombra no olho e depois vamos começar a esfumar também de leve como eu disse antes com o marrom no cutting do olho, se você quiser você pode botar um pouco mais pressão no pincel pra ficar esse tom mais escuro que parece que eu utilizei uma outra sombra mas é a mesma eu apenas dei uma forçada mais no pincel nessa parte e aí depois com leveza você continua esfumando essa sombra é um pouco difícil de esfumar por isso que eu tô tendo dificuldade, tá? mas não é tão difícil esfumar não é um movimento de vai e volta como se você estivesse varrendo sempre do canto do olho pra dentro sempre do canto do olho pra dentro como eu estou fazendo você pode voltar também terminando aí antes do cantinho do olho e ele vai ficar assim, ó aproximadamente bem parecido com o meu quando tiver parecido, aí amiga é hora de você esfumar mesmo continua que é só assim que ela vai intercalar a cor e vai parecer que é um tom só fazendo aquele degradê que vocês gostam no final o resultado vai ficar bem parecido com o meu claro, isso vai variar muito do formato do seu olho também varia muito da cor da sua sombra mas o resultado vai ser bem próximo e aí é hora da gente terminar finalizar com o delineador eu não vou ensinar nesse vídeo como fazer o delineador porque eu ainda não tenho nenhum truque na verdade o delineador pra mim ainda é o passo mais complicado da maquiagem mas com muita paciência dá pra fazer e você pode utilizar o delineador que você tiver em casa esse que eu utilizei é bem baratinho da Extreme eu sempre faço com um outro que é um preto mais clarinho então eu vou fazendo com ele pra marcar e ele não é muito forte quando ele seca ele fica aquele bem fininho e aí eu venho com esse da Extreme que é que dá o pretão, sabe? que é que dá o ban e esse delineador meu ele custa em torno de uns 10 reais e seu olho no final vai ficar como esse aí então eu tô mostrando pra você a diferença sem a maquiagem e com a maquiagem então dá pra notar bastante, ó como é que fica bonito e esse é o nosso resultado final lembrando que eu finalizei utilizando apenas o lápis de olho na linha d'água e rímel e ficou este resultado que eu achei incrível dá super pra utilizar de dia pra aproveitar aí e não perder a sua personalidade gostaram? e aí, você gostou do vídeo? curtiu? não esquece de deixar seu comentário compartilhar com as amigas pra que a nossa família cresça então vai lá e compartilha pra tua amiga mais íntima que você quer ensinar maquiagem que tá precisando que tá merecendo ou que simplesmente gosta vai lá e compartilha se é a primeira vez que você tá assistindo um vídeo meu inscreva-se aqui embaixo, ó clica aqui, inscreva-se me acompanhe nas redes sociais tá aqui embaixo aparecendo os links até a próxima tchau 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 tchau